Já somando 95 pontos pra frente ele é a mulher dele Embora Lori Lori fez bonito na primeira volta de mulher Vambora, bom Vambora Vambora Lucas Errou tudo Errou tudo a pé de tudo Aí não é só o 13º menino Vambora Caracelas também Vambora Siga solida aí Vambora 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 Volta a sua volta A sua opção de Dejuicio Recuperando o fôlego aí Vambora Vem ele lá Olha a Luquinha Acelera dos dois pés Abaixa o seu jurinho por favor Vambora Toca tudo Toca tudo pra mulher Bota pra quebrar esse câmbio Vambora Pisa na garganta dela Tá na reta, tá na reta Vambora Vai devagar Vai devagar Luquinha Vai devagar que a volta é sua Vai devagar Tá bonito Tá bonito Tá bonito Sensacional Bate palma Barra do jacaré Pro Luquinha Aplausos